Métros do Feminino. Olha, eu só tenho uma coisa a dizer dessa prova dos 100 metros, Henrique. Vai esquentar essa borracha, essa pista aí, viu? Vai estar quente essa disputa. E atenção, todo mundo para nesse momento, porque nós vamos conhecer a atleta mais rápida da categoria. Vanessa Sena larga bem, vem a Tainara Messe, a Tainara na primeira posição, últimos instantes, é para voar a Tainara. Campeã dos 100 metros, Tainara Messe, fantástica. Simplesmente incrível, segunda posição para Vanessa Sena. Uma disputa que começou lá do início do pelotão, ela desgarrou e não teve quem parasse a Tainara Messe. 11.72 o tempo dela. Nesse momento, é a lágrima, nesse momento, é o reconhecimento de todo um trabalho. Campeã brasileira vai representar o Brasil no sul-americano. Que prova foi essa? Tainara Messe, medalha de ouro no peito, campeã brasileira, Rodrigo. Olha, a Tainara é um fenômeno. É a gigante Tainara Messe. Parabéns à Tainara por essa excelente participação no Campeonato Brasileiro. Ela é gigante em todos os aspectos, Enio. É uma atleta forte, uma atleta que já disputou provas combinadas e que eu, particularmente, acho que ela é tão boa quanto nos 100 metros. Parabéns para o Clayson também, pelo trabalho desenvolvido com a Tainara. E sucesso agora no sul-americano. Tem bastante competição internacional para a Tainara participar esse ano. Terceira posição para a Suelen Santana. Temos um pódio. Temos um pódio. E que pódio é esse? Só com as melhores. Gigante. Todas elas numa prova que foi emocionante do começo ao fim. Você vê aí o pelotão todo. É realmente a nata dos 100 metros no brasileiro sub-20. Campeã brasileira, Tainara Messe. Que orgulho para a Santa Catarina. Atleta de 2004. Esse é o momento. Esse é o momento. Esse é o momento, Brasil. Que imagem é essa? Ufa. Aja.